A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Vol. 329 do Histórico, A Complementação da Cultura Racional. Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem para onde todos vão, como vierem como vão. O princípio fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5 A própria matéria anunciava o seu fim, porque tudo de matéria sempre teve princípio e teve o seu fim. E assim a matéria anunciava que também chegaria o seu fim, como chegou o fim da matéria, por estar na cultura racional à volta ou à mudança de todas para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. Primeira mensagem Os pensadores esqueceram da máquina de sua verdadeira origem, que é o raciocínio. E tratavam o pensamento de raciocínio. Começava a pensar e dizia que estava raciocinando. Porque esqueceram da máquina de sua verdadeira origem. Estavam aí nesta classe de animal racional por serem de origem racional. E por isso hoje aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua origem e saber como voltar para ele. E por serem de origem racional, é que aí estão nessa classe de origem racional por serem de raça racional. Mas esqueceram da máquina de sua origem e começavam a pensar e diziam o que estava raciocinando. Que o pensamento concreto era o raciocínio. Por desconhecer a máquina de sua verdadeira origem, que é a mecânica racional. Hoje, todos conhecendo a máquina de sua verdadeira origem, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a verdadeira dona da vida. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, é que ninguém tem o direito de viver na matéria. Hoje, todos já passaram a se conhecer. Sabem que todos têm três máquinas na cabeça. A máquina da imaginação, que é a energia magnética. A máquina do pensamento, que é movida pela energia elétrica. E a máquina do raciocínio, que é desenvolvida pela energia racional. Mas, por viverem desconhecidos de si mesmos, pensavam que quando o pensamento dava certo, dizia que estava raciocinando, por viver desconhecido de si mesmo. Hoje, todos passaram a se conhecer, e a saber que é um habitante do mundo racional, e que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que agora está sendo desmaterializada pela cultura racional, e por três grandes potências que estão tratando da sua desmaterialização. E depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem energias são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por serem energia, todos os habitantes do mundo racional são eternos. Porque muitos já não estão aguentando o sofrimento e os padecimentos da vida da matéria. Não estão aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas do chão, que são essas duas máquinas de lapidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer, querem é voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer disso. É verdade. Por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, é que já nasciamos condenados a sofrer e condenados à morte, sem ter o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. E pensador nenhum e imaginador nenhum sabia disto. Ninguém sabia porque não tinha o direito de viver. A morte era encarada como a pior coisa que existia. E todos sendo destruídos pelo sofrimento feito por essas duas máquinas de lapidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão sabendo porque todos assim são e de onde são e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque está aí a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional. E por isso é que aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos por conhecerem e saberem de onde são, de onde vieram e agora para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Mas a confusão que fizeram por viverem desconhecidos de si mesmos foi muito grande. Começavam a pensar e diziam o que estavam raciocinando. O pensamento virou raciocínio por não conhecer a missão do pensamento e da imaginação. A missão do pensamento e da imaginação foi esta grande lapidação preparando todos para depois de todos preparados estarem em condições de passarem a se conhecer. Então houve esta grande lapidação feita por essas duas máquinas do chão, pensamento e imaginação. E por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de que ninguém tinha o direito de viver. Viviam, mas ninguém sabia dizer o porquê eram assim. Condenados a sofrer e condenados a morte sem direito de viver. Tudo isto por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Passaram a se conhecer por quê? Porque chegou na terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Com o pensamento e a imaginação, todos viviam desconhecidos de si mesmos e por isso, ninguém sabia de dele o porquê todos assim são. Julgavam que a vida era essa mesma. Existir nesta galáxia terra, feito por essa mecânica material, e não saber dizer por que existia, por estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê que esse mundo de matéria existia. E por isso todos pensavam que a vida era essa mesma. Nascer ainda esse mundo sem saber o porquê. Condenados a sofrer sem saber por quê. E condenados a morte sem saber dizer por que assim eram. Hoje é que passaram a se conhecer, todos estão sabendo o porquê que ninguém tinha o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Que o natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, mundo racional e não de matéria. A matéria é um ser simbólico. E por isso de vida provisória e passageira. E ninguém sabia dizer por que era assim, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Todos tinham pavor de sofrer e pavor da morte, porque todos queriam era viver. E não tinham o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria. E essa energia é um habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que agora está sendo desmaterializada pela cultura racional e por três potências. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, mundo racional. O mundo do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A humanidade sempre viveu desconhecida de si mesmo e de tudo que existe. E por isso ninguém sabia dizer o porquê que a senhora, pensador nenhum, sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizer. Até que enfim, o porquê do nosso princípio ser assim e o fim de sermos assim. Até que enfim, passamos a conhecer o princípio e o fim de sermos assim. E como podemos deixar de ser assim. E voltarmos para o nosso estado natural que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que essa energia é um habitante do mundo racional e do primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos corpos de energia, todos são eternos. Na matéria que todos são mortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer. Tem pena dos que vivem desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, pensam que a vida é essa mesma. Mas ninguém se conforma com ela em serem destruídos pelo sofrimento e ninguém se conforma com a morte. Vivem todos inconformados por não saberem por que são assim e o porquê ninguém tem o direito de viver. E por isso todos vivem inconformados com a vida da matéria, dizendo Nascemos na matéria sem saber porquê. Vivemos na matéria sem saber porquê. Somos de matéria sem saber porquê. Somos mortais sem saber porquê. Porque todo pensador e imaginador vive desconhecido de si mesmo. Agora, na fase racional, é que estão passando a se conhecer, a saber quem são. A saberem o porquê todos assim são. A saberem de onde são. A saberem de onde vieram e para onde vão. E a saberem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Agora, hoje, todos passaram a se conhecer. E sabem o porquê que a ascensão e como deixaram de ascenserem. E voltaram ao seu estado natural que é de energia. E por serem energia, são eternos. E por isso, hoje, a vida da matéria chegou ao seu fim. Porque a matéria já vinha avisando a todos que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E tinha que chegar também ao fim da matéria. Tudo por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos já passaram a se conhecer, diz. Até que, enfim, chegou o fim da vida da matéria. Que ela, há muito, já vinha anunciando seu fim. Porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E que também ia chegar ao fim da matéria. Como chegou. Só não chegou o fim do animal irracional. Mas o fim do animal racional chegou. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. Aí estão nessa classe de animal racional. E aí está o conhecimento de como todos poderão voltar para o mundo de sua raça, que é o primeiro mundo. O mundo racional. Por todos serem filhos do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é uma energia suprema. É um raciocínio supremo. E todos que têm essa centelha do verdadeiro Deus, que é o raciocínio. Aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. O fim da vida do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da vida da matéria. Porque a matéria já vinha anunciando há muito o seu fim. Porque tudo na matéria tinha seu princípio e seu fim. Como quem diz, vai chegar também o meu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que a humanidade é assim. Ninguém tinha o direito de viver, porque éramos destruídos pelo sofrimento. Por estarmos fora do nosso estado natural, por sermos energia. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por serem energia, todos são eternos. Hoje a satisfação de todos é muito grande, por todos saberem quem são e saberem o porquê todos assim são, de onde todos são, de onde todos vieram e agora para onde todos vão, para o seu verdadeiro estado natural. E para onde todos iriam, se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definitiva e definida, porque aí está na cultura racional a definição do porquê se tornaram animais racionais com o feitio de racional, por todos serem de origem racional. Mas por estarem na categoria de bicho racional, viviam como bichos, uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim e o porquê somos assim de matéria, sem direito de viver nela, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Até que, enfim, toda a humanidade passou a se conhecer na cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que, depois de desmaterializada pela cultura racional e por essas três potências, está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, raciocinam, dizendo. Melhor passeio e melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos, para que possamos mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por ser simbólico é pejorativo. Ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. Que o verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, e ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E assim a solução da vida chegou na Terra, para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e por isso de vida passageira e provisória. E ninguém na matéria fica aí para a semente. Só ficam os aparelhos novos, que são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim chegou o fim da matéria. E tinha que chegar o fim da vida da matéria, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Chegou a solução da vida eterna e do porquê todos assim são, e como deixarem de ser assim como são, e saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje a vida tem solução para todos que estão com os livros de cultura racional nas mãos. Irão conhecer o porquê se materializaram, como aí estão, e que agora chegou o conhecimento do verdadeiro Deus para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada esta energia, está pronta para voltar para o primeiro mundo, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim chegou o fim de toda a humanidade ser assim. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje toda a humanidade feliz e contente, porque tem com quem contar e onde se agarrar, por estar fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus, que é a cultura racional, aos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que não sabem quem é o pensamento, que não sabem quem é a imaginação e que não sabem quem é o raciocínio e de onde ele é. Hoje todos que já passaram a se conhecer, não perdem tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje todos trabalhando para a união da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une toda a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide causa discórdia. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos de toda a ordem porque o pensamento é conflitante. E todo pensador vive em conflito consigo mesmo porque vive desconhecido de si mesmo. No pensamento a discórdia e no raciocínio pelo seu desenvolvimento a concórdia. E a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento, da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras. E as guerras causaram as mortandades. Para verem que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Como aí está esta infinidade de males desafiando os pensadores. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque a natureza mudou de fase em 1935. Da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos têm que passar a raciocinar. Para poder solucionar todos esses males que vêm destruindo a humanidade. No raciocínio está a solução. Nem só de todos os males que existem. Como a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Ainda existem muitos que se recusam a se conhecer por não saber quem é o pensamento. E estão fanatizados pelas suas ideologias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Por não saberem quem é o pensamento. Pensa, mas não sabe o porquê pensa. No pensamento estão todos os desacertos. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar. Há milhões de milênios que todos pensam e há milhões de milênios vinham todos certos. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E todos que vivem desconhecidos de si mesmos, por assim viver, não sabem quem é o pensamento. E por não saber, ficam fanatizados pelos seus ideais, pelos seus idealismos e pelas suas ideias. Tudo isto por não saber quem é o pensamento. Por estar vivendo desconhecidos de si mesmos. Então, não estão vendo que há milhões de milênios todos vêm pensando em nunca conseguir acertar? E por isso estão aí esta infinidade de desacertos destruindo a humanidade. E os pensadores não tendo condições de equilibrar a humanidade. E por isso imperam no mundo esta infinidade de desequilíbrios. Porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. E de onde ele é? E de onde o pensamento e a imaginação é? São duas energias do chão que foram feitas pela natureza para a lapidação de todos os filhos do chão. Preparar todos por esta grande lapidação para depois de preparados todos estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim de sermos assim porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e agora para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos que éramos habitantes do mundo racional e que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e a cultura racional em mais três potências está tratando de desenvolver o raciocínio de todos e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada esta energia está pronta para voltar ao seu estado natural ao mundo racional. O verdadeiro estado natural é de energia e por ser a energia todos são eternos e por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural e que ninguém tinha o direito de viver sem saber por que nem para que era destruído pelo sofrimento sem saber por que e era mortal sem saber dizer por que que não tinha o direito de viver aqui na matéria por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe nesta mecânica material e de tudo que existe nesta mecânica celeste não sabia dizer por que era um animal racional não sabia dizer por que era um bicho racional vivia completamente desconhecido de tudo e de si mesmo hoje é que passaram a se conhecer todos espantados e dizendo é verdade até que enfim chegou na terra verdade das verdades uma cultura tão simples que é a cultura racional a cultura mais elevada que existe em cima desta terra hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim de sermos assim hoje todos que já passaram a se conhecer estão impressionados com tantas verdades das verdades dizendo o seguinte na vida do pensamento existia uma infinidade de verdades diferentes umas das outras e que hoje estamos vendo que a verdade é uma só é racional a razão de ser animal racional e por isso está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal de raça racional a classe de animal racional quer dizer que todos são de origem racional e agora aí está em mãos de todos a causa da existência dessa deformação racional que são os habitantes do mundo racional que são em energia e essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e que agora está sendo desmaterializada pela cultura racional por três potências poderosas que estão tratando de desmaterializar essa energia e depois de desmaterializada ela está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é o primeiro mundo, o mundo racional e por ser energia tem vida eterna é o que hoje todos estão tratando de fazer desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia para voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim estamos chegando ou já chegamos no fim de sermos assim de matéria por estar na cultura racional todo esclarecimento de como voltar para o nosso verdadeiro estado natural porque ninguém está aguentando mais viver na matéria a vida cada vez se torna mais difícil e mais penosa hoje que todos querem que todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar porque sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação hoje todos querem desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural porque já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser animal racional pensador, sofredor e mortal porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber o porquê que assim somos a saber o porquê que todos assim são a saber quem é o pensamento a saber quem é a imaginação e a saber quem é o raciocínio a saber quem são essas três mecânicas a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional hoje passamos a conhecer o porquê dessas três mecânicas e como voltar ao nosso estado natural por aí estar a fase da racionalização que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele e por sermos de raça racional é que aí estamos nessa classe de animal racional agora tem muitos que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias feitas pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos e às vezes de tão fanáticos que estão se recusam a se conhecer como muitos sem saber porquê pensam fanatizados pelos seus ideais pelos seus pensamentos e pelas suas ideologias por não saberem quem é o pensamento porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar e por isso está aí no mundo esta infinidade de desacertos e destruindo a humanidade hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade tudo isto porque a fase do pensamento terminou em 1935 até 1935 todos vinham sendo comandados pelo pensamento e a imaginação e por isso de 1935 para trás por não saberem quem era o pensamento e a imaginação viviam como verdadeiros bichos por estarem na categoria de bicho racional e por estarem nesta categoria de bicho racional viviam uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade e tudo que divide nasce a discórdia discordando uns dos outros a discórdia causam os atritos e os atritos causam os conflitos de toda a ordem e por o pensador viver desconhecido de si mesmo é que não sabe o porquê que assim é e o porquê que vive em conflito consigo mesmo com os demais e por isso no pensamento a discórdia uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros e no raciocínio a concórdia hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim da classe do animal racional e continua a classe do animal irracional porque a natureza é de transformações e todos que se recusam a se conhecer vão acabar se transformando na categoria de bicho racional porque a natureza é de transformações tudo se transforma nada se cria, nada se perde porque a transformação é uma lei natural da natureza por isso a natureza transforma velhos em máquinas novas transforma doentes em máquinas novas porque a natureza é de transformações hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que a natureza é assim e sabem o porquê todos são aparelhos de reprodução de filhos de irmãos por todos serem filhos de uma natureza só e por todos serem de uma origem só porque todos são de origem racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade chegou o fim da classe do animal racional porque agora todos que já passaram a se conhecer sabem que tem que desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que essa energia depois de desmaterializada pela cultura racional e pelas três potências que estão tratando disso está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e por isso hoje todos sabem o porquê todos ascensão de onde todos são do mundo racional e de onde vieram e agora para onde vão que é para o seu verdadeiro estado natural e para onde iriam se ficassem ligados nessas duas energias do chão iam se transformar para a categoria de bicho racional por a natureza ser de transformações hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade não temos mais tempo a perder porque já perderam tempo demais com o pensamento e a imaginação com o pensamento e a imaginação ninguém tinha o direito de viver por todos estarem vivendo sem se conhecer aparentemente parecia que todos se conheciam mas verdadeiramente todos sabiam que ninguém se conhecia porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê todos assim são e de onde são e de onde vieram e para onde todos vão hoje todos já passaram a se conhecer sabem o porquê todos estão existindo nesta galáxia terra porque todos estão passando a se conhecer e sabem que por estarem fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem o direito de viver porque passaram a se conhecer a saberem o porquê que assim são a saberem quem são e a saberem de onde vieram e para onde vão e para onde iam se ficassem ligados nessas duas energias do chão que é o pensamento e a imaginação mas muitos que estão fanatizados pelos seus pensamentos por suas ideias, pelos seus idealismos sem saber quem é o pensamento que não foi feito para acertar e sem saber que a fase do pensamento terminou em 1935 e por isso os pensadores continuam a pensar e lutando com grandes dificuldades para acertar a humanidade que está sendo destruída por viverem desconhecidos de si mesmos e por isso está aí a era do fogo ninguém sabe o porquê por estar vivendo sem se conhecer a era de salve-se quem puder e se puder hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe porque não sabe de onde vem não sabe para onde vai não sabe para onde irá e por isso tem muitos que ainda estão fanatizados por essa infinidade de ideologias e por essa infinidade de filosofias e vivendo assim desconhecidos de si mesmos sem saber para onde vai se transformar por estar ligado nessas duas energias do chão todos que estão ligados nessas duas energias do chão continuam a viver aí no chão por a fase natural da natureza ser de transformações irão se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional por se recusar a se conhecer hoje todos já passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio para desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em energia em forma de máquina do raciocínio e que agora está sendo desmaterializado pela cultura racional e por três potências para depois de desmaterializado ficar pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por serem corpos de energia todos são de vida eterna de vida própria hoje todos passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer e com pena dos que vivem desconhecidos de si mesmos pensando e imaginando tratam de fazer a propaganda de uma infinidade de formas e maneiras diferentes e por isso não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância para levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todos esses que vivem desconhecidos de si mesmos hoje todos que já passaram a se conhecer estão enobrecidos pelo mundo racional porque estão estudando com persistência a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio e para a desmaterialização e para a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar ao seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional e por serem energias são eternos e têm vida própria porque antes de ser máquina do raciocínio era energia racional que é a causa da máquina do raciocínio antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética que é o ser humano e o animal irracional era energia elétrica e magnética a magnética para a formação do irracional e também do animal racional por ser filho desta mecânica material e desta mecânica celeste e desta mecânica racional que é a origem verdadeira do animal racional e por isso está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional está na hora de todos passarem a se conhecer para saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por todos os habitantes do mundo racional serem de corpos de energia todos são eternos porque têm vida própria hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria pela multiplicação do seu sofrimento e por isso está aí a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder porque ninguém tem garantia e ninguém está em condições de dar garantia a ninguém porque a era do fogo é a era de salve-se quem puder e se puder os que vivem desconhecidos de si mesmos e não têm com quem contar nem onde se agarrar e por isso aí estão expostos à era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder porque a era do fogo ninguém garante ninguém ninguém tem garantia porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver e essa é a causa da existência da era do fogo porque não há efeito sem causa da era de salve-se quem puder e se puder e por isso toda a humanidade se engarantia e assim foi a era dos selvagens quando terminou a era dos selvagens que iniciou a era do pensamento e da imaginação a era da civilização a natureza destruiu todos os selvagens para que fosse realizada a fase da civilização e terminou a fase do pensamento e da imaginação e por isso os pensadores perderam o direito de viver e causou a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder e para que todos fossem destruídos pelo fogo criaram o pensamento criou o átomo para a destruição dos pensadores segunda lição do volume 329 do histórico na página 35 hoje está aí na terra a verdadeira solução definitiva e definida do animal racional por estar aí na terra a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural que é de energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia tem vida eterna e vida própria e tem três potências desenvolvendo o raciocínio de todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e por isso pensando e imaginando e não tarda todos esses a procurar se conhecer através da cultura racional e assim dessa forma serão salvos muitos pensadores e imaginadores segunda mensagem depois que toda a humanidade estiver raciocinando a terra se tornará um paraíso racional e não demora toda a humanidade passar a raciocinar porque tem três poderes muitíssimo poderosos tratando de desenvolver o raciocínio de todos que estão pensando e imaginando e que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e todos que estão estudando com persistência a cultura racional esses o raciocínio se desenvolverá mais depressa por ser estudante de cultura racional tem mais um poder na mão além dos três poderes que estão ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e dos estudantes da cultura racional as três potências que estão desenvolvendo o raciocínio de todos é a energia suprema que é o raciocínio supremo habitante do mundo racional que é o primeiro mundo o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional para ver que em pouco tempo todos estarão com o raciocínio desenvolvido que o segundo poder é a natureza e que o terceiro poder é a energia racional hoje todos que já passaram a se conhecer estão sentindo e vendo que dentro de pouco tempo de pouquíssimo tempo todos estarão com o raciocínio desenvolvido e a desmaterialização do habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser um corpo de energia tem vida eterna e vida própria para ver que daqui mais um pouquinho todos estão passando a conhecer a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional para ver que com rapidez será desenvolvido o pensamento dos que vivem desconhecidos de si mesmos pensando e imaginando por não saber que a fase do pensamento já terminou desde 1935 hoje todos que já passaram a se conhecer estão vendo que em pouco tempo todos estarão com o raciocínio desenvolvido porque está sendo desenvolvido por essas três potências natural da natureza porque ninguém pode com a natureza é o que a natureza quer é que tem que ser feito é o que o verdadeiro Deus quer tem que ser feito é o que a energia quer é o que tem que ser feito e por isso com esses três poderes todos em pouco tempo estarão com seu raciocínio desenvolvido todos esses que vivem desconhecidos de si mesmos e que vivem pensando e imaginando e com mais rapidez são os que estão estudando a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio e para a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio agora muitos pensavam que ia demorar muito ser desenvolvido o raciocínio de todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos muitos pensavam que ia demorar muito porque não sentiam quem eram esses três poderes que estão desenvolvendo o raciocínio de todos que vivem desconhecidos de si mesmos e que ainda vivem pensando e imaginando muitos diziam ah, isto vai demorar muito esse povo que vive desconhecido de si mesmo todos enganados com seu modo de pensar com o futuro da humanidade porque esses três poderes são os máximos poderes naturais da natureza desenvolvendo o raciocínio de todos que estão pensando e imaginando e que estão vivendo desconhecidos de si mesmos muitos achavam que iria demorar muito e eu digo não vai demorar coisa nenhuma porque ninguém sabe por que pensa ninguém sabe por que imagina e o pensamento de todos é falho pensar é uma coisa e raciocinar é outra pois o desenvolvimento do raciocínio de todos que estão pensando e imaginando é muito rápido porque com essas três potências ninguém pode e essas três potências estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos para que todos em pouco tempo passem a se conhecer na cultura do desenvolvimento do raciocínio que é a cultura racional e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que agora está sendo desmaterializada pela cultura racional para depois de desmaterializada voltar ao seu estado natural então não estão vendo que o pensamento não foi feito para acertar como é que vão se basear pensando que o raciocínio dos que vivem desconhecidos de si mesmo vai demorar a ser desenvolvido dentro de pouco tempo toda a humanidade passará a ser estudante de cultura racional por serem obrigados por essas três potências que indicarão o caminho verdadeiro de todos a tomar os que raciocinam porque já raciocinam estão sentindo isto estão sabendo disto só quem ainda vive pensando e imaginando que vive desconhecido de si mesmo por pensar e sabendo que o pensamento é falho acha que com o seu pensamento vai demorar muito a humanidade toda tomar conhecimento nem vendo que o pensamento não foi feito para acertar nem vendo que o pensamento foi feito para lapidar todos os pensadores nem vendo que o raciocínio é o certo e a razão da vida é a razão da existência desta deformação racional hoje todos que já passaram a se conhecer e que já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido diz o raciocínio não tardará toda a humanidade com o livro nas mãos porque tem três potências das mais poderosas que existem tratando de desenvolver o raciocínio de todos que vivem desconhecidos de si mesmos pensando e imaginando quem já está com seu raciocínio bem adiantado faz o julgamento da vida certo e quem pensa faz o julgamento da vida errado porque o pensamento não foi feito para acertar o pensamento foi feito para lapidar todos e nesta lapidação a preparação de todos para depois de todos preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele quem raciocina acerta quem pensa só diz acerta então quem pensa diz no seu pensamento isto vai demorar muito todos passarem a se conhecer como coisa que o pensamento fosse feito para acertar hoje a vida tem solução definida e definitiva para toda a humanidade não é somente os que estão com o livro nas mãos porque tem três potências tratando de desenvolver o raciocínio de todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e que vive pensando e imaginando por não saber porque pensa nem imagina porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar e por isso está aí no mundo essa infinidade de desacertos porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito o desrespeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade e por ter terminado a fase do pensamento entrou a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder e os que já passaram a se conhecer tem com quem contar e onde se agarrar e quem vive desconhecido de si mesmo não tem com quem contar nem onde se agarrar hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade por isso está aí a era do fogo a era de salve-se quem puder para os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos está aí a era do fogo destruindo os que vivem desconhecidos de si mesmos hoje todos que já passaram a se conhecer dão graças ao racional superior da terra por terem com quem contar e onde se agarrar porque passaram a se conhecer a saber o porquê que assim são e o porquê esse mundo assim é e de onde são e de onde vieram e agora para onde vão para o seu verdadeiro estado natural e para onde iriam se não passassem a se conhecer hoje como estão vendo chegou a solução da vida definitiva porque passaram a se conhecer a saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia tem vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializar o habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia todos são eternos e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver hoje todos que já passaram a se conhecer é verdade a matéria com a sua evolução já anunciava o seu fim com o seu comportamento porque tudo que era de matéria tem princípio e tem fim como quem diz chegará a época de meu fim e os anúncios da matéria eram assim tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim anunciando desta maneira que também chegaria o seu fim e findou-se a classe do animal de origem racional só continuará a classe do animal irracional porque muitos que se recusam a se conhecer por estarem fanatizados por suas ideologias pelas suas ideias e pelo seu idealismo continuam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional e por isso todos hoje que passaram a se conhecer querem permanecer desligados dessas duas energias do chão e ligados à energia racional a energia da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer estão todos fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio para depois de desmaterializada estar pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional para ver que quem já está raciocinando está certo e quem vive pensando continua nos desacertos continua desacertando sempre e a matéria tinha que chegar no seu fim porque ela já anunciava com seu comportamento que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim ela tinha que chegar ao seu fim como chegou o fim da classe de animal racional mas não chegou o fim da classe do animal irracional mas a classe de animal irracional é feita pela energia magnética por isso estão na categoria de bichos irracionais hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da classe do animal racional que parecia que não tinha fim hoje todos que já passaram a se conhecer estão enfrentando a luta do desenvolvimento do seu raciocínio lutando para voltar para seu verdadeiro estado natural porque na matéria é tanto sofrimento que ninguém está suportando mais a vida dura da matéria a matéria está em recessão a matéria está em recesso regredindo sempre por estar fora do seu verdadeiro estado natural por isso a matéria está indo a regresso porque o progresso da matéria é um progresso de destruição e o progresso de destruição só pode ir a regresso por que o progresso é de destruição? porque estão ligados à energia magnética à energia do mal puro do puro mal à energia que comanda o pensamento à energia que desconhecia o seu verdadeiro estado natural porque a energia elétrica e magnética pensava que a vida era essa mesma nascer nessa terra sem saber por que e morrer sem saber por que porque todos estavam vivendo sem se conhecer e era essa a vida do pensador que pensava que estava certo sempre em desacertos e por isso há milhões de milênios todos os pensadores procurando acertar e sempre por acertar porque a energia do pensamento não foi feita para acertar e por serem feitos por essas duas de energia do chão elétrica e magnética é que pensavam que a vida era essa mesma por serem feitos por essas duas de energia do chão transformadas em líquido que é o sêmen que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas que são os seres humanos hoje é que todos estão passando a se conhecer e sabendo por que são assim o porquê que todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos por serem filhos dessas duas de energia do chão elétrico e magnética e o causador dessas duas de energia elétrica e magnética está materializado em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos porque este mundo é consequência de seus próprios habitantes e seus habitantes é que são os causadores da energia racional se transformar nessas duas de energia do chão elétrica e magnética em que todos passaram a ser feitos por essas duas de energia do chão elétrica e magnética e o porquê que todos só enxergam poder de fogo porque são filhos do fogo a energia elétrica é fogo fogo de dia que é o sol queimando e fogo de noite para a bicharada poder enxergar e a alimentação da bicharada do chão tem que passar pelo inferno pelo fogo depois de passar pelo fogo é que está pronta para os bichos do chão se alimentarem hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade somos assim mesmo mas até que enfim chegou o fim da classe do animal racional porque agora sabemos onde está o nosso estado natural e como mudar para ele através do desenvolvimento do raciocínio do raciocínio do desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e agora com a sua desmaterialização depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim chegou o fim da classe do animal racional que já está já não estava mais aguentando de sofrimento pavoroso e horroroso da vida da matéria até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele porque somos corpos de energia de vida eterna e de vida própria porque basta ser energia para não ter necessidade de coisa nenhuma para poder viver hoje não muda para o seu verdadeiro estado natural quem não conhecer a cultura racional quem se recusar a conhecer a cultura racional por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias feitas pelo pensamento para lapidar todos e preparar todos para todos ficarem em condições de passar a se conhecer e assim o pensamento criou uma infinidade de ideologias diferentes umas das outras uma infinidade de idealismo de ideias e que ficaram fanatizadas pelas suas ideias e um fanático é um perdido no mundo porque não sabe porque pensa não sabe quem é o pensamento não sabe porque imagina não sabe quem é a energia magnética não sabe quem é a energia elétrica não sabe quem são essas duas máquinas de lapidação que destrói todos que aí estão e que por isso ninguém tem o direito de viver porque são destruídos por essas duas máquinas de lapidação hoje hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim hoje sabemos porque somos assim como deixarmos de ser assim até que enfim chegou o fim da classe do animal racional que já não aguentava mais a vida do pensamento e da imaginação até que chegou o conhecimento do nosso verdadeiro estado natural e de saber como mudar para ele porque a matéria e do chão e o raciocínio que é o causador dessa vida de matéria do mundo racional e por ser energia somos de vida eterna hoje todos que passaram já a se conhecer diz tomar essa energia já ficar desmaterializada estar pronta para voltar para o seu estado natural para se despedir desse corpo de matéria feito pela energia elétrica e magnética hoje todos que já passaram a se conhecer muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e já estão com a energia que está materializada já quase desmaterializada pronta para voltar para o seu estado natural porque tem três potências ajudando a desmaterializar além do estudo de cultura racional a desenvolver o raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim até que enfim chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal hoje hoje todos que já passaram a se conhecer vivem felizes e tranquilos porque tem com quem contar e onde se agarrar contar com quem com o verdadeiro Deus com a natureza e com a energia racional que está comandando a natureza para ver que é só passar a se conhecer para ter com quem contar e onde se agarrar porque a vida tem solução definida e definitiva terceira lição do volume 329 do histórico página 52 agora na era do terceiro milênio chegou a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional e aí está o conhecimento completo da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e que lá são corpos de energia por ser energia todos são de vida eterna e por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver terceira mensagem em 1935 terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio que é a fase da desmaterialização da energia que é a dona da vida que está materializada em forma de máquina do raciocínio e terminou em 1935 o comando das duas energias elétrica e magnética e entrou outra energia que é a energia racional comandando a natureza que é a era do terceiro milênio a era em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e por isso estão nessa classe de animal racional a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e o enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro a falência moral, física e financeira e a liquidação moral, física e financeira e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito o desrespeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e de muitos o pensamento já secou esses que estão com o pensamento seco já não sentem mais o que fazem porque secando o pensamento seca o sentimento são todos esses que estão cometendo as maiores monstruosidades essa é a causa porque não há efeito sem causa da existência de monstros que já passaram no princípio por esta fase a fase de monstros teve várias épocas terminou a fase de monstros e entrou na natureza a fase dos selvagens terminou a fase dos selvagens porque iniciou-se a fase do pensamento e da imaginação que é a fase da civilização agora terminou a fase do pensamento e da imaginação e entrou na natureza a fase racional a fase da era do terceiro milênio que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional e por isso estão nesta classe de animal racional terminou a fase de monstros os monstros perderam o direito de viver e foram destruídos pela natureza terminou a fase de selvagens para implantar a civilização e os selvagens perderam o direito de viver porque terminou a sua fase foram destruídos pela natureza e assim está acontecendo com os pensadores terminou a fase do pensamento os pensadores perderam o direito de viver e por isso entrou a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem todos os movimentos naturais da natureza agora a fase é a do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que está sendo desmaterializada pela cultura racional e por três potências poderosíssimas e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia tem vida eterna e vida própria hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer e por isso está aí a cultura racional o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada volta para o seu estado natural por estar pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia são eternos hoje todos que já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer e por isso não medem esforços nem sacrifícios nem despesas e nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância seja lá onde for vão transmitir o que conhecem a todos que vivem desconhecidos de si mesmos e que ainda estão pensando imaginando e que ainda não passaram a se conhecer por estarem nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes animal racional e animal irracional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da classe do animal racional e a matéria já vinha anunciando esse fim há muito porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim esse comportamento da matéria já anunciava o fim da matéria como quem diz que a matéria teria o seu fim e chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal por estar na cultura racional a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por serem corpos de energia são eternos hoje todos mudando que é o habitante do mundo racional que muda para o seu verdadeiro estado natural a matéria por ser feita por essas duas energias do chão elétrica e magnética continuem no chão se transformando em líquido e o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio esse que está sendo desmaterializado para depois de desmaterializado ficar pronto para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por serem energias são eternas e de vida própria hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer e não medem despesas nem distância para levar o conhecimento de cultura racional aos que ainda estão pensando e imaginando que estão vivendo desconhecidos de si mesmos desconhecidos da mecânica material e desconhecidos do porquê da mecânica celeste e desconhecidos do porquê da mecânica racional hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo a propaganda da cultura racional de uma infinidade de modos e maneiras para fazer com que todos passem a se conhecer porque quem pensa não sabe quem é o pensamento quem imagina não sabe quem é a imaginação e por isso pensam e imaginam por viverem desconhecidos de si mesmos hoje que estão sabendo que o pensamento e a imaginação são duas máquinas para a destruição dos pensadores e por isso os pensadores não tinham direito de viver eram destruídos pelos desacertos do pensamento destruídos pelo progresso das artes feitas pelo pensamento e a imaginação e eram destruídos pela velhice hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade todos sabiam onde nasciam e ninguém sabia onde irá morrer e da forma que morria tudo isto por quê? por estarem ligados a essas duas máquinas de destruição dos pensadores a energia elétrica fogo puro e a energia magnética o mal puro o puro mal eram destruídos por essas duas energias do chão e por isso não tinham direito de viver todos queriam viver ninguém queria morrer ninguém queria perder seus entes queridos ninguém queria ser destruído por molestias incuráveis e achavam que a vida era essa mesma por não conhecer a verdadeira vida completamente desconhecidos do antes de tudo e de todos assim serem antes de ser máquina do raciocínio que era energia racional antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética o que era energia elétrica e magnética hoje passaram a conhecer o todo antes de ser para saberem o porquê vão deixar de assim ser animal racional pensador sofredor imortal ninguém queria morrer e morria ninguém queria sofrer e sofria tudo por quê por estarem fora do seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional todos iriam se transformar de animal racional para a classe do animal irracional por a natureza ser de transformações tudo se transforma de uma vida para outra de um ser para outro e de uma forma para outra hoje depois que passaram a se conhecer é que estão vendo que com o pensamento ninguém resolve mais nada hoje todos têm que raciocinar para resolver todos os obstáculos da vida raciocinando tudo bem e pensando tudo de mal pior como aí estão os pensadores se queixando de tudo porque a fase é a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nessa classe de animal racional por todos serem de raça racional está na hora de todos voltarem para o mundo de sua raça para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna e não de matéria a matéria é um ser aparente simbólico e por isso tem vida passageira e provisória por estar fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem direito de viver fora do seu estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz aí estão inseridas na cultura racional as maiores verdades que eram desconhecidas por todos os pensadores e imaginadores e por isso nunca existiu sábio nenhum na terra que chegasse a essas alturas desse grande conhecimento da verdadeira origem da humanidade porque os pensadores estavam ligados a essas duas de energia do chão elétrica e magnética e eram feitos por ela transformada em líquido que é o sêmen e pura natureza ser de transformações se transformaram nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas hoje todos os pensadores assombrados com tantas verdades das verdades dizendo até que enfim chegou a cultura verdadeira do fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal e morria sem saber porque morria e sofria sem saber porque sofria por estar vivendo desconhecidos de si mesmos por serem feitos por essas duas energias do chão elétrico e magnética e ninguém sabia dizer o porquê que assim eram ninguém sabia dizer o porquê todos assim são ninguém sabia dizer porque era sofredor imortal e o porquê ninguém tinha direito de viver por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo ninguém sabia dizer porque existia mecânica racional ninguém sabia dizer porque existia mecânica celeste ninguém sabia dizer porque existia mecânica material porque todos viviam desconhecidos de si mesmos todos eram assim de matéria com vida passageira e provisória e ninguém sabia dizer o porquê era assim ou porque não tinham direito de viver por todos estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmos por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim era e ninguém sabia dizer o porquê todos assim são ninguém sabia dizer quem são ninguém sabia dizer de onde são ninguém sabia dizer de onde todos vieram e para onde todos vão e para onde todos iriam se continuassem ligados nessas duas de energia do chão hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim sabemos o porquê somos assim e como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso estado natural que é de energia de vida eterna hoje sabemos minuciosamente o porquê desta deformação racional e quem foram os causadores desta deformação racional que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio para ver que ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê todos pensavam e imaginavam até hoje estão lutando com a vida do pensamento por não saber que a fase do pensamento já terminou há muito desde 1935 que terminou a fase do pensamento e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio para que todos conhecessem o mundo de sua raça e soubessem como voltar para ele que é no primeiro mundo o mundo racional o verdadeiro estado de todos é de energia e de vida eterna e por isso antes de ser máquina do raciocínio que era energia racional antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética o que era energia elétrica e magnética e todos que já passaram a conhecer o seu antes de ser passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e depois do raciocínio desenvolvido entrar em contato com os habitantes do mundo racional dialogando com eles e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio porque depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional e por essas três potências volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia tem vida eterna e assim hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam dizendo melhor passeio e melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos porque quando vivíamos pensando imaginando vivíamos com medo de tudo com medo das doenças incuráveis com medo da morte porque todos tinham medo de morrer por não saber para onde iam hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio habitante do primeiro mundo o mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural porque não estão aguentando mais a vida da matéria que cada vez fica mais difícil de viver tudo por quê? por estar fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tinha direito de viver por serem um conjunto de matéria e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural por si mesmo se destrói hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio porque todos com o raciocínio desenvolvido a terra passará a ser um paraíso racional e todos ligados a energia racional que é a energia espacial depois de todos ligados a energia racional passarão a transitar no espaço para todos os lados e muitos já estão cansados de receber esses avisos dois dias vindouros em sonhos muitos sonhando que estão voando são os avisos dois dias vindouros e que se aproxima cada vez mais da era do terceiro milênio hoje todos que já passaram a se conhecer estão de posse do equilíbrio de que nunca imaginaram nem pensaram ter e quanto mais o raciocínio desenvolvido mais vão acertando em tudo porque no pensamento estão os desacertos e por isso no pensamento está discórdia e no raciocínio está concórdia e a união de toda a humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a cultura racional é a cultura do nosso verdadeiro estado natural e por isso é uma cultura que tem base tem lógica tem uma infinidade de provas de comprovações é uma cultura sem mistérios sem enigmas sem fenômenos e sem finitos e sem transfinidos porque é a cultura da verdadeira origem desta deformação racional e da verdadeira origem do animal racional pensador sofredor e mortal todos eram mortais por estarem fora do seu verdadeiro estado natural até que enfim chegou o fim do animal de origem racional até que chegou o fim de todos serem assim porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele hoje todos já passaram a se conhecer não sabem como agradecer o racional superior da terra que já veio do mundo racional com seu raciocínio desenvolvido trazer essa cultura do nosso verdadeiro estado natural então então teve que se materializar como bicho passar por bicho do chão sem ser bicho porque é um raciocínio superior a todos os raciocínios é uma energia superior a todas as energias por estar ligado a energia racional a energia do verdadeiro Deus que é um raciocínio supremo habitante do primeiro mundo o mundo racional porque se fosse igual a todos feito por essas duas energias do chão só pensava e imaginava por vir do mundo racional com o raciocínio já desenvolvido se materializar como o bicho do chão e aí estão as provas e as comprovações na cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e essa energia que deu causa a esta mecânica material e a esta mecânica celeste hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade a áurea do racional superior da terra é a áurea racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos mudar para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia são eternos e fora do nosso verdadeiro estado natural ninguém tem o direito de viver aí na matéria porque estão fora do seu estado natural esculpados desta deformação racional aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos e por isso todos por estarem fora do seu estado natural são condenados a sofrer e condenados a morte por estarem fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem o direito de viver até que enfim hoje sabemos quem somos e o porquê que assim somos e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade devemos devemos tudo ao racional superior da terra que trouxe esta mudança para o nosso verdadeiro estado natural e assim por muito que todos façam para agradecer o racional superior da terra por muito que façamos não estamos fazendo nada e por isso colaborar com o racional superior é colaborar com a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural esta que é a colaboração mais linda que existe quem está colaborando com o racional superior da terra está colaborando para o desenvolvimento do seu raciocínio está colaborando para a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que vai ser desmaterializada e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é o primeiro mundo mundo racional e por isso todos que estão colaborando com o racional superior da terra estão voltando para o seu verdadeiro estado natural porque a cultura racional está tratando disto e essas três potências que também estão tratando da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo se não fosse o racional superior da terra nós estaríamos perdidos porque íamos nos transformar de animal racional para animal irracional para ver o prêmio grandiosíssimo de todos que colaboram com amor carinho e abnegação todos esses são dignos de voltar ao seu estado natural que é de energia por ser energia tem vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo é verdade a colaboração com o racional superior da terra nos leva ao nosso verdadeiro estado natural que é de energia e vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a colaboração com o racional superior da terra está acima de tudo porque está porque está a nossa volta para o nosso verdadeiro estado natural está com a volta garantida pelo racional superior da terra hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade é uma das coisas mais importantes é colaborar com o racional superior da terra para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna e não de matéria e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver porque o verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna e não de matéria a matéria é um ser simbólico aparente de vida provisória e passageira hoje todos que passaram já a se conhecer colaboram com o racional superior da terra de uma infinidade de modos e maneiras diferentes porque sabe que a sua volta ao seu estado natural está garantida pelo verdadeiro deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo mundo racional hoje todos que colaboram com o racional superior da terra colaboram com amor com carinho com abnegação porque sabem que vão voltar ao seu estado natural que é de energia e por ser energia tem vida eterna e por ser energia tem vida própria todos que já chegaram a este alto nível cultural diz é verdade colaborar com o racional superior da terra está garantida a nossa volta para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia são eternos isto para todos que já passaram a se conhecer e que já estão nesse alto nível de cultura racional quem sabe quem é o racional superior da terra raciocinando sabe muito bem quem é o racional superior da terra porque já está com seu raciocínio bem desenvolvido e quem ainda está pensando imaginando não sabe quem é o racional superior da terra porque o raciocínio desenvolvido é o certo e no pensamento e na imaginação estão os desacertos porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição dos pensadores e é por isso que ninguém tem o direito de viver hoje todos que já estão raciocinando sabem muito bem quem é o racional superior da terra porque raciocinam e o raciocínio diz a pessoa quem é o racional superior da terra agora quem pensa e imagina não sabe quem é o racional superior da terra porque está ligado nessas duas energias do chão e por estar ligado a essas duas energias do chão está arriscado a se transformar de bicho racional para bicho irracional por estar ligado a essas duas energias do chão mas quem já está com o raciocínio bem desenvolvido sabe muito bem quem é o racional superior da terra hoje todos já passaram a se conhecer que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e que já está começando a desmaterializar habitantes do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o primeiro mundo o mundo racional e por serem corpos de energia todos são eternos no mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele que é a coisa mais importante que existe na vida de todos hoje aí está a solução da existência verdadeira e da existência aparente desta deformação racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade felizes de todos já passaram a se conhecer porque estão a caminho do verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria e por ser energia todos são de vida eterna porque energia não envelhece só o que envelhece é a matéria energia tem vida eterna por ser puro limpo e perfeito hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional que é uma energia que é a causa da máquina do raciocínio e que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para mudar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e é necessário repetir de todas as formas jeitos e maneiras porque se não entender de uma forma entende de outra se não compreender de uma forma compreende de outra e é por isso que é necessário repetições de uma infinidade de modos e maneiras porque esta é uma cultura para toda a humanidade e todos pensam diferente e por todos pensarem diferente é que há necessidade dessa grande variação de repetições porque é uma cultura para toda a humanidade para muitos não era necessário tantas repetições mas para muitos ainda são poucas repetições porque sabem como é a bicharada do chão a bicharada do chão faz confusão onde não existem confusões porque basta ser bicho do chão para ser confuso e é por causa dos confusos que existe essa infinidade de repetições de modos diferentes para que não entendendo de uma forma entenda de outra hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade o raciocínio de todos será desenvolvido muito rápido porque tem três potências das mais poderosas que existem desenvolvendo o raciocínio de todos e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e dentro de pouquíssimo tempo estará desmaterializada essa energia e pronta para voltar para o seu estado natural que é o primeiro mundo mundo racional e com o seu raciocínio desenvolvido porque esta cultura é a cultura do verdadeiro Deus e Deus é uma energia superior a todas as energias é um raciocínio superior a todos os raciocínios e o verdadeiro Deus e a natureza e a energia que está comandando a natureza essas três potências estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e a quarta potência é a cultura racional que é a cultura do verdadeiro Deus e é por isso que ninguém mede esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem distância para levar esta cultura a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos pensando e imaginando e por isso muitos não medem despesas nem distância irão até no fim do mundo levar o conhecimento da cultura do verdadeiro Deus porque todos são filhos de Deus e por isso todos têm raciocínio por serem filhos de Deus e o raciocínio é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que essas três potências e a cultura racional estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é o primeiro mundo mundo racional e por ser energia tem vida eterna por ser pura olímpia perfeita hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal e a natureza de matéria já anunciava o seu fim com o seu comportamento porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim e assim eram os anúncios que a matéria fazia dizendo que também chegaria o seu fim como chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal por todos passarem a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele que está sendo desmaterializado por três potências e a cultura racional que aí já enteram quatro potências que estão tratando de desenvolver o raciocínio e tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional para ver que está aí o desencanto de todos que pensavam que a vida não tinha solução de todos que pensavam que a vida era essa mesma e ninguém se conformava com ela porque ninguém se conformava a serem destruídos por doenças incuráveis e não terem o direito de viver por estarem fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e é por isso que todos não medem esforço nem sacrifício nem despesa nem tempo nem hora nem chuva nem sol nem distância para levar o conhecimento do verdadeiro estado natural a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e por isso pensando imaginando por não saber quem é o pensamento nem a imaginação porque se soubessem quem é o pensamento e a imaginação ninguém pensava e ninguém imaginava e procuravam raciocinar o mais depressa possível porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar foram feitos para lapidar toda a humanidade e por isso milhões de milênios que todos vêm pensando imaginando nunca conseguiram acertar e aí está no mundo inteiro essa infinidade de desacertos porque o pensamento não foi feito para acertar nem a imaginação e sim para lapidar todos os pensadores e imaginadores e preparar por meio desta grande lapidação toda a humanidade para a fase da era do terceiro milênio que é a era da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional aí estão nesta classe de animal racional se o pensamento fosse feito para acertar há milhões de milênios vinham todos certos e não existiriam mais desacertos na vida dos pensadores porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e a fase do pensamento terminou em 1935 e por ter terminado a fase do pensamento a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro causou essa falência moral, física e financeira e causou essa liquidação moral, física e financeira e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito o desrespeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade e por ter terminado a fase do pensamento entrou a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder e essa era vem destruindo a humanidade porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver e por isso veio a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder e todos sendo destruídos pelo fogo e por isso que a mortandade no mundo inteiro está sendo muito grande e de outros o pensamento já secou secando o pensamento seco o sentimento e por isso já não sentem mais do que fazem esses se tornaram monstros é por isso que as monstruosidades no mundo inteiro se multiplicaram de civilizados se tornaram monstros porque secou o pensamento e o sentimento e de muitos o pensamento enfraqueceu e devido ao enfraquecimento do pensamento causou todo esse desequilíbrio dos pensadores esse grande desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro porque não há efeito sem causa todos os feitos têm a sua causa hoje todos já passaram a se conhecer e diz é verdade não existe efeito sem causa e agora porque terminou a fase do pensamento em 1935 entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio a fase racional a fase da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e no mundo racional todos são corpos de energia e por ser de energia todos são de vida eterna e esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e que tem quatro potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e a desmaterialização dessa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o primeiro mundo o mundo racional e por ser energia tem vida eterna e própria hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar materializar essa energia para que ela depois de pronta volte ao seu estado natural e é isso que todo estudante de cultura racional está tratando de fazer porque ninguém está mais aguentando e suportando viver fora do seu verdadeiro estado natural viver na matéria sabendo quem é a matéria sabendo quem é o pensamento sabendo quem é a imaginação e por isso hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia para ela voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional porque ninguém está mais aguentando o preço da vida da matéria a vida da matéria cada vez fica mais difícil tudo se tornando na matéria cada vez pior tudo por quê porque todos os seres de matéria estão fora do seu estado natural e quem são os culpados estão materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos e por isso hoje todos já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer com que todos que estão vivendo pensando imaginando estão vivendo desconhecidos de si mesmos por não saberem o porquê que assim são por não saberem de onde são por não saberem de onde vieram nem para onde vão e nem para onde irão por viverem desconhecidos de si mesmos porque a natureza é de transformações e tudo se transforma de uma vida para outra de um ser para outra e de uma classe para outra e de forma todos que já passaram a se conhecer querem mudar para o seu verdadeiro estado natural porque não aguentam mais viver fora do seu estado natural porque passaram a se conhecer e saber que seu estado natural é no primeiro mundo o mundo racional e o verdadeiro estado natural é de energia e por ser energia são eternos ninguém está aguentando mais e suportando a vida da matéria que é a vida mais sacrificada que existe e por isso o animal racional pensador sofredor imortal vive desconhecido de si mesmo porque não sabe porque pensa nem imagina a continuação dessas mensagens se encontra no volume 330 do histórico de si mesmo ao menos nea quer cinza ou tu